Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha da Mel. E vou começar com uma pergunta para vocês. Que peruca você está usando hoje? Sim, que peruca você está usando hoje? Bom, vou chamar de peruca, tá? Tudo aquilo que nos diferencia do outro, que afasta uma pessoa da outra, que torna uma mais importante e a outra menos importante. Nós temos aqui a Maria, tá? E nós temos aqui várias perucas. Eu vou pedir que vocês usem a sua imaginação. Vocês já foram crianças, então vamos começar com a peruca amarela. Tcharam! Colocou a peruca amarela, ficou de peruca amarela. Ou ela pode usar a peruca vermelha. Tcharam! Ficou, tá? De cabelo vermelho. A peruca, ela representa, pode ser status social, dinheiro, sucesso profissional, cargos, nomes de família, fama. O que mais vão dizendo aí? Grupos, né? De elite, de poder, de liderança. Tudo aquilo que faz que uma pessoa fique mais importante que a outra. Não é aquilo que iguala, é aquilo que desiguala. Que traz sofrimento, que traz marginalização. Por que a peruca, tá? Porque a peruca é um acessório que cobre a verdade, tá? Que é a sua cabeça e o seu cabelo verdadeiro. A peruca vem trazer uma ideia falsa, tá? Vem encobrir, talvez, uma baixa autoestima, um vazio. Então, todas essas coisas que nos separam das pessoas, que tornam as outras pessoas menos importantes e nós mais importantes, são perucas. São acessórios para preencher o nosso vazio. Porque, na verdade, as pessoas devem se aproximar e, no fundo, nós somos todos iguais. A peruca pode ser a intelectualidade também, pode ser o conhecimento, né? Quando esse conhecimento não é usado para levar o saber para as pessoas, mas para tornar umas doutores, doutores que eu digo assim, como se fossem... Eles sabem tudo, sabe? Os donos da verdade, enquanto o resto não sabem nada. E o conhecimento, ele deve ser levado para todos e deve ser dividido. Então, eu pergunto para você, qual peruca você está usando hoje? Do que você está fantasiado? Porque todos nós somos partes e somos todo, tá? Todas as partes são importantes, tá? Para formar o todo. Nós influenciamos o todo e o todo nos influencia. Então, não use peruca, tá? Todos nós somos iguais. Isso é muito importante. Porque tudo aquilo que diferencia, que separa, é o que faz guerras, tá? É o que traz a morte, o egoísmo, a pobreza, a dor. Bom, é isso, gente. Deixa as perucas de lado, tá? Vamos tirar um extra de Deus. O que será que ele quer falar? Salmo 19 Os céus declaram glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Uma noite o revela, a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, vamos manter nossos olhos bem atentos para que a gente não use de artifícios para nos sentirmos especiais. O importante é sempre aproximar as pessoas, tá? E buscar a igualdade. De todas as formas, tá? É buscar, é... Tornar mais feliz aquele que está triste. É... Com condições melhores daquele que está em falta. É... Socorra aos que estão doentes. Socorra aos aflitos, né? Bom, é isso, tá? Um grande beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.